Oi pessoal, sejam bem-vindos ao QreOps, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje iremos trabalhar na nossa CLI mais uma vez e a gente vai agora trabalhar no menu específico para o QreOps, então a gente vai criar agora uma funcionalidade que vocês vão poder interagir com coisas do canal, ou seja, baixar um repositório, ou seja, visualizar quais são os repositórios que eu tenho, então vamos criar funcionalidades específicas para o canal agora, tá bom? Então, se você não se inscreveu, se inscreve, marque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links para os vídeos anteriores para que você possa acompanhar todo o processo, tá bom? Então vamos lá, temos aqui a nossa BB e eu vou criar um menu aqui específico para o QreOps, tá? Então, vamos... A gente já fez isso, mas a gente faz de novo, né? Então, eu vou duplicar o template, o template eu deixei aqui justamente para a gente poder criar um tema a partir dele, então eu vou copiar e colar o seu template, eu vou chamar ele de QreOps. Aqui só o IntelliJ está perguntando o que tipo de... se você quer fazer o matching de algum tipo de arquivo, né? Eu não vou deixar ele automático, eu vou colocar aqui e dizer que eu quero que isso aqui seja um self-scriptor, tá bom? Então, ele já vai me dar a coloração aqui, tá? Então, se eu fizer agora BB, eu tenho um QreOps, deixa eu aumentar aqui essa fonte, eu tenho aqui um QreOps, e aqui eu posso fazer um BB QreOps, certo? Eu tenho aqui a só, ótimo. Bom, aqui já me dá pano para manga para muita coisa, tá bom? Então, aqui eu primeiro tenho que listar onde estão meus repositórios, onde estão meus arquivos, etc. Eu poderia usar a API do YouTube para achar especificamente os vídeos, enfim, mas para isso teria que colocar minhas credenciais, minha autorização, né? Uma chave na CLI, eu não vou porque é a minha chave da minha conta, né? Então... E aqui eu vou criar aqui o... em conf, uma pasta chamada QreOps, e aqui eu irei criar um arquivo chamado repos, de repositórios. E aqui deixa eu mapear com... acho que shell também, né? Deixar. Shell, shell, shell. Então, agora, como eu tenho esse arquivo, a gente já viu em outro vídeo, eu vou agora criar a... o meu... a minha lista de repositórios. Então, aqui eu vou fazer... eu faço repos, e eu digo do que se trata aqui. Aqui é o Qcumber, não preciso de aspas aqui, e aqui é a URL do meu... do meu Qcumber. Então, vamos entrar aqui no Qcumber. Então, vamos entrar aqui no Qcumber. Eu vou ter o Qcumber, o Java, e... O Qcumber, então... Shell, pego aqui, é o que é o shell, não é uma playlist, né? Então, eu vou entrar nesse, eu vou entrar nesse... Então, o Qcumber ele é esse BDD aqui. O outro é Java E ele é Que aí, ó E tem um outro que eu também queria Colocar Que é de A CLI, o doc Eu vou colocar a CLI depois E Shell Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que carregar esse arquivo Eu vou vir aqui no topo Aqui do Do meu menu Eu vou chamar de load comp Eu estou carregando o arquivo De configuração chamado Ripple Porque foi o nome que a gente colocou Bom, ele já carregou E agora eu vou fazer o menu Então, a primeira coisa que eu vou fazer Eu quero mostrar Listar tudo aquilo Então, eu vou dizer show E aqui é só o menu É só a boniteira Então, list All Ripple Listar todos os repositórios O próximo Será Aqui eu tenho que dar um título também Deixar aqui Isso aqui eu vou dizer Provides Interaction With QAOPS Projects Fornece Algum tipo de interação Com o repositório do QAOPS O próximo Eu vou dar uma quebra de linha aqui Eu vou dizer open Eu vou dizer alias Que a justa alias é Isso aqui E eu vou dizer que Ele vai Open The repository In the browser E alias Que vai ser Same As Open Alias Só um atalho Ótimo É Quando eu entrar aqui Eu já tenho um BB QAOPS Então, eu já tenho aqui Meu menu Ótimo Agora eu tenho que criar O código desse meu menu A primeira coisa que eu quero fazer Eu quero mostrar tudo Então Aqui vai ser show Que é o nome que eu estou colocando E eu vou criar uma função Que vai chamar tudo Então eu vou fazer uma function Show all Que ela vai mostrar aqui Uma mensagem E a mensagem já é Durant Listando todos os repositórios Beleza? E aí agora Vou imprimir E eu vou Eu não sou Eu poderia fazer um echo Tá? Mas eu vou imprimir Com printf Que ele permite que eu passe Parâmetros Para Formatação Então Então a formatação Que eu quero que ele faça Eu quero que ele dê um espaçamento Então eu vou fazer Essa formatação Né? É E aí eu digo Exatamente Onde é que vai estar Uma variável Onde é que vai estar A outra variável Então Eu estou dizendo Que Eu vou ter Uma variável Eu vou ter Um espaçamento E eu vou ter Outra variável Que é Essa barra É Por sempre É isso, né? E aqui É o que está Me fazendo O espaçamento E aí Eu quebro a linha Porque aí ele vai É Fazer meio que Um O título, né? E aqui eu passo A primeira variável Que é ele E aqui eu passo A segunda variável Que é R Vai ser substituída Essa com S E essa com Esse S Então agora eu tenho que Varrer cada um dos itens Na minha lista E E E mostrar ele Né? Imprimir Então É o que eu fazer Eu vou fazer um for Fazer um for it, né? Eu não preciso fazer um for Padrão I igual a zero Eu vou fazer um for it Em que eu vou dizer Que o nome da variável Vai ser name E eu quero que esse for it Seja feito Num array E o array Vai ser o array De repositórios Quando eu carrego aqui Eu já recebo um array E eu acesso Esse array assim Repo Então Isso aqui está dizendo Que eu quero Que isso seja Listado como array Aqui Eu quero Vai ser o array De Todo array Que vai ser tudo Isso aqui como array E Ele vai fazer um loop Em cada um desses E Ele vai atribuir Cada um Na variável name Certo? E aqui eu faço Um do Done E eu fecho for A diferença É que eu não Quero o valor Aqui Ele vai me dar O array De valores De valores Eu quero De chave Então Para eu acessar A chave De um array Eu coloco A exclamação Aqui E eu acesso A chave Agora Agora eu vou repetir Esse mesmo formato Porque aqui eu dei Um espaçamento Então Print F Aqui Por cento Igual Que aí eu quero Que seja O mesmo Espaçamento Por cento Esse aqui Também E aí eu quebro A linha Também Né E agora Eu entro aqui Como Valor Aqui a gente colocou O valor mesmo Agora eu quero O valor do alias O valor do alias É Nem E o valor Aqui agora Do repositório Vai ser Repos Que é o repositório Só que eu quero Que ele mostre O repositório Desse nome Aqui Então eu tenho Que colocar O repositório De Nem Beleza E aqui Eu fecho Então quando eu faço Um BB QA Show Faltou aqui O Eu Dizer Exatamente O que eu quero Que ele Passa Eu quero Que ele Chame Aquela Função Aqui Show Ele mostrou Aqui Tudo Como eu quero Só que você Vê que ele Não colocou Em ordem Crescente Ele colocou Na ordem Que veio Na ordem Dele E aí O que eu vou Fazer Eu vou Dar um Pipe E um Soft E agora Ele vai Ordenar Isso Para mim E aí Ele fez Uma ordenação Legal Para mim Tá bom Eu vou Quebrar a linha Aqui Que eu estou Achando isso Aqui Meio Apertado Então eu vou Colocar aqui E ele Quebrou a linha Um pouquinho Para mim Ótimo Uma coisa Que eu vou Fazer Eu quero Chamar Isso aqui Quando eu Fizer Um BB QA Eu quero Que ele Já mostre A lista De tudo Aqui Para não Ter que Estar Dando Show E etc Então o que É que eu Vou Fazer Aqui Antes de Eu Fechar Isso Aqui Eu Quero Chamar O Show 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 Quando eu Executo Aqui O BBQAOPS Ele está Listando Para mim Já tudo Então o que A gente Tem aqui A gente Tem um BBQAOPS Se eu Não passo Nada Eu listo Eu fiz De uma forma Que eu Consigo Listar Todos os Valores E se eu Passo O show Ele me Lista Só Também Os valores Uma coisa Que eu Queria Mostrar Se eu Não Tivesse Feito Esse Isso Aqui Se eu Não tivesse Colocado Isso Aqui Como é que Ficaria Ele iria Fazer Substituição Mas Olha só Aqui Não Ficou Um espaçamento Perfeito E dependente Do Do Tamanho Da Palavra Ele Espaçou Igual Aqui Fica Difícil De visualizar Aqui Não Aqui Fica Claro Então Aqui Eu fiz Esse Espaçamento Onde Ele Está Perfeitamente Espaçado Tá bom Então Era isso Que eu Queria Mostrar A gente Ainda Tem Que Implementar A gente Ainda Tem Que Implementar Essa Parte Aqui O Que O Open Faz E Como Eu Faço Para Ter Isso Aqui Eu Tenho Dois Comandos Que Fazem A Mesma Coisa Se Eu Passo O Open Ele Funciona Se Eu Passo Aliens Ele Tem Que Funcionar Então Como É Que Eu Faço Isso Mas Eu Vou Deixar Isso Para Vídeo Porque Se Não Esse Vídeo Já Passou Quase 15 Minutos Eu Acho Então Já Está Muito Grande Obrigado Por Ter Assistido Até Então Se Você Gostou Dá O Legal E É Bem Importante Que Você Dê Porque É Assim Que O Canal Pode Continuar Crescendo E Se Você Não Se Inscreveu Se Inscreve E Marca Sininho Para Receber Notificações Dos Próximos Vídeos E Eu Vejo Você No Próximo Vídeos Tchau Vídeos Tchau 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 Tchau, tchau.